Louvado seja o nome do nosso Deus que está sentado no trono de glória Bem irmãos, vamos ler Marcos capítulo de número 7 Marcos capítulo de número 7 Louvado seja o nome do nosso Deus Versículo 34 Mas antes que os irmãos achem Queremos aqui novamente reforçar, irmão, nosso pastor não está presente Devido, né, representando ali o presidente Altino Está ali, estamos orando por ele, para que Deus também dê a vitória para ele ali, né Graças a Deus E amanhã, irmãos, tem ensaio aqui com as irmãs, já vou dar os avisos Amanhã tem ensaio com as irmãs, aqui é o último ensaio, tá irmãos? É o último ensaio que antecede a festa, tá? Então, quem é sobígita, quem, né? Faz parte de todo esse trabalho aí Venham, não falte, tá? E vai ser benção, há muitos impensíveis, embaraço, mas se não se esforçar, né? Não fazemos o que tem que ser feito, né? E também há um outro trabalho que é a visita na casa da irmã Lurdinha, né? Então, tem uma visita lá e as irmãs, aqui empenhadas aqui, né? Tá certo, irmãos? Sexta-feira pela manhã, também há oração, né? Das sete às nove, à noite, né? Tem o culto de ensino e após o culto de ensino, como sempre, tem coração também, né? Alguns minutos de oração E no sábado, irmãos, no sábado, inicia a festa, né? É só de manhã sábado, tá, irmãos? Qual é o horário? Das nove de manhã Das nove de manhã E é só pela manhã Tá certo, irmãos? Então, nove horas, já vai estar aqui reunidos, adorando a Deus Há um pedido, irmãos, que todos os cooperadores Todos os cooperadores, né? Estejam, se possível, de terno preto Como na ceia, né? Fica mais fácil, terno preto, camisa branca E gravata vermelha Tá certo, irmãos? Os cooperadores Os que vão É bonito, né, irmãos? Você vai em uma igreja, né? Tá, né? Tá lá, aqueles cooperadores todos Se não der, tá vindo de terno Preto, vem, pelo menos com a camisa, né? E a gravata E a calça escura Tá certo, irmãos? Então, aí retornamos aqui no domingo à noite Pra festa, tá? Domingo de manhã Tem escola dominical Mas a festa é sábado de manhã E domingo à noite É isso? Amém Da mesma forma, irmãos Os cooperadores, né? E na segunda-feira é o encerramento, tá, irmãos? A partir das 19 horas, né? Domingo às 18 E na segunda às 19 Tá certo? Quando estão orando e jejuando em favor disso Amém? As irmãs, irmãos São bem do caro, né? Eles comam certinho Não espalham pelo chão, tá? As irmãs fizeram isso, irmãos E os irmãos ficou Mas eu ajudei em quê? Né? O que que os irmãos podem fazer? Trazer o refrigerante, né? Você gosta de Coca-Cola? Gosta? Então traga uma, irmãos Né? Traga Ah, eu gosto de Coca, né? Então traga o Guaraná Também não toma refrigerante Toma suco Traga o suco, é O importante é que você não vai ficar sem contribuir Tá, bem? Então vai É Só se você tiver alguma coisa pra fazer, tá, irmão? Mas venha e almoce, tá? É de gratidão a Deus Por todos os benefícios que o Senhor tem feito Na igreja e no meio também do círculo de oração É uma festa As irmãs fazem isto Agradecendo a Deus Por todo e tudo que o Senhor Deus tem feito Amém? Entendido? Diz-nos assim o texto sagrado Marcos capítulo de número 7 Versículo de número 37 Graças a Deus E levantando-se os olhos ao céu Suspirou e disse E infatá Isto é Abra-te Amém? Graças a Deus 7, 34 Podemos acertar-se Sentir-se bem E esse não é um outro lugar Senão a casa do nosso Deus Deixei as irmãs em pé um pouco Pra vocês estarem sentados Mas quantos creem que o Senhor nesse dia Tem uma palavra para o teu coração? Amém? É a última quarta-feira do mês de novembro E nós estamos aqui É um culto de adoração e milagres Nós já temos visto e testemunhados aqui Dizem irmãos tem testemunhados sobre a cerca Daquilo que já tem recebido da parte de Deus Irmãos Eu peço atenção pelo menos em 30 minutos Olhem para a minha gravata Por favor Desligue toda a sua atenção Aleluia E liga comigo Vem comigo Vem comigo Na adoração Nessa noite Se você ficar ligado No culto Tem milagre Tem resposta de Deus Pra tua Pra nossa vida Aleluia Glória seja dada Ao nome de Jesus Esse texto Irmãos É o único texto Que fala que Jesus Cura um surdo Na Bíblia Sagrada Marcos tem a precisão De registrar Este milagre Que Jesus Opera Na vida deste homem Oh meu Deus Os milagres Que Jesus Opera Irmãos Eles sempre são Ele sempre Traz o ensinamento Jesus não realiza nada Se não tiver Algo de extraordinário Pra fazer Jesus Todos os milagres Que Jesus Fez Ele tem Uma explicação Que explicação É essa? Ele tem algo Pra fazer Ele tem algo Pra trabalhar Ele tem algo Pra extrair Se ele faz Um milagre Na casa Quem sabe Ele quer salvar Alguém Ele quer libertar Alguém Ele quer trazer Paz Alguém Milagre De Jesus Sempre Tem algo De extraordinário Pra ser feito Milagre E Jesus Sempre vai Mostrar O seu amor Em todos Os seus milagres Feito E realizado O seu ensino Cada um Cada milagre Traz um detalhe Tão belo E tão especial Se todos os milagres Se nós formos Aqui mencionar Sempre traz Um sentido De ensino Em um sentido Didático Porque Jesus Não opera De qualquer forma E pra qualquer coisa Não Pra se aparecer Para a sua Vanda Não Jesus Sempre tem Um objetivo Saiba Se o seu milagre Tem um objetivo Você vai receber Glória a Deus Para a glória Do nome Dele Você crê nisso? Amém? Glória a Deus No versículo De número 31 Aonde começa Inicia o texto Diz-nos assim Ele tomando A sair Dos territórios De Tira e de Sidon Foi até O mar da Galileia Pelos confins De Decapolis Eleita Eu fiquei olhando Esse texto E por que que Marcos O evangelista Ele enfatiza Com clareza A parte geográfica Ele fala Especificamente Essa região De Decapolis Porque se voltarmos Um Momentos Atrás Lá no capítulo 5 Nós vamos ver O endemoniado De Gadara E Essa região De Gadara É uma Das dez cidades Que Decapolis Significa Teca Dez E Polis Significa cidade Ou seja Dez cidades E uma delas Uma delas Era essa Gadara E Jesus Opera Aquele milagre Da libertação Naquele endemoniado Quando Jesus Desce ali Ele vem E prostra Diante de Jesus E Jesus Ali Faz aquela Libertação Naquele homem Endemoniado Aleluia E o que que acontece Irmão Resumindo a história Jesus é expulso Daquela cidade Jesus Os moradores Daquela cidade Não queriam Que Jesus Ficasse mais ali Porque deu prejuízo Não está lembrar Dos porcos Porque seis mil Demônios Foi para os porcos Ali Que era Né O O maior PIB Daquela cidade Era Apacentar Porcos Cuidar de porcos Ali E Jesus Estragou ali A renda Daquele povo Os povos Se precipitaram No abismo No mar E ali Os moradores Estão Não queremos Jesus aqui Vai Jesus Vai embora Vai Aí Aí quando nós Olhamos Esse texto Jesus Volta A região Jesus Volta lá Você Voltaria Mas Jesus Aí mostra O seu amor A sua compaixão A sua misericórdia Dizendo Vocês não me querem Mas eu quero você Você desistiu de mim Mas eu não desisto De você É o amor De Jesus Para com ser humano Irmãos É inexplicável Jesus Corou alguém Ali Libertou alguém Ali Ele poderia muito bem Deixar só o missionário Lá Mas ele falou Eu tenho que voltar Lá Embora que eu não Desisto De ninguém Aleluia Ele é meu Esse povo é meu Você é minha Você é meu Aleluia Jesus Irmãos Ele é Aleluia Inexplicável E o seu amor É inexplicável Ele volta lá Aonde ele foi Maltratado Não quiseram ele Mas ele voltou lá Você já pensou Irmãos Na primeira Investida De Jesus Aleluia Eu não quis Jesus Quem sabe Você também Não quis Mas Jesus Não desistiu De você Não desistiu Glória a Deus Ele foi lá Onde ninguém Poderia E ninguém Ninguém Mas ele foi E tirou Glória Aleluia Esse é o nosso Jesus É o Jesus Que transforma É o Jesus Que libera É o meu Jesus É o nosso Jesus Eita Eita O glória Seja Dado Não Tem pessoas Que você vê Que ele Pragueja Jesus Xinga Jesus Mas Jesus Ainda Eu te amo Eita Então Irmãos Não tenha Por perdida Aquela pessoa Que você acha Que não tem jeito Não tem Mas Jesus Ama ela E tem um plano Na vida Eita Glória a Jesus Eita Meu Deus No versículo De número Trinta E dois Diz assim E trouxeram-lhe Um surdo Que falava Aleluia Dificilmente E rogava-lhe Que impusesse As mãos Eleita Trouxeram o surdo Que falava Com dificuldade Aí Há uma Versão Que diz Que era Caco Ele tinha A fala presa Porque ele não O via E falava Embaraçado Ninguém Entendia O que ele falava Quando conseguia Falar Então a sua expressão Ninguém Compreendia E essa versão É A maioria Delas Diz que É mudo Que ele era mudo Então Surdo E mudo Mas o texto Ele diz Que ele fala Com dificuldade E eles Rogava-lhe Quem Pusesse A mão Aleluia Irmãos Levaram No endereço Certo Levaram Até Jesus Eu não sei Se é aqueles Que mesmo Que expulsaram Mas quem sabe Aquele Aquele catar Aquele ex-endemoniado E falava Jesus Cuda Jesus Cuda Jesus Cuda Ele me libertou Eu aqui Eu era O endereço Não tinha prisão Que me segurava Não tinha cadeia Que me segurava Não tinha corrente Que me segurava Mas Jesus Apareceu E me libertou Aleluia E levar Irmão Sente Irmão Leva Traga Traga Até aqui Mas traga Crendo Porque Aleluia Jesus Tem resposta Diz Paz Aqui Neste lugar Tem Eu creio Neste Jesus Que eu prego Irmãos Eu creio Que se trouxer Endemoniado Aqui é liberto No nome de Jesus Se trouxer Viciado Aqui é liberto Pelo nome De Jesus Olha aqui Jesus Que nós pregamos Traz Irmão Traz Faça como estes Homens Aí levaram Até Jesus Porque Jesus Tem a solução Tem pessoas Que Que fica levando Irmão No terreiro No benzedor Leva Mas Hum Traz Pra cá Traz Tenha certeza Que tem resposta Que tem milagre É milagre Milagre com Jesus Milagre com o Senhor Jesus Milagre com Ele Aleluia Aleluia E trouxeram E rogaram Não só trouxeram Mas rogavam Cura Ele Jesus Cura Ele Jesus É o Senhor Que pode Jesus Cura Ele Jesus Cura Cura Ele Liberta Ele Jesus Não é só Empurrar Não É falar Jesus Olha Ele Está aqui Ele está aqui E o Senhor Pode fazer isso Jesus Eu sei que o Senhor Pode Porque o Senhor É o libertador É o Senhor Que sabe É o Senhor Que cura Oh meu Deus Oh glória Eu estou sentindo Uma graça Maravilhosa Aqui nessa noite Glória Eita Jesus Agora eu abro um parênteses Aí Diz assim E rogaram De quem Pusesse as mãos Sobre Ele Aí Eu já abro um parênteses Aí Entendemos A senhora Olha Jesus O Senhor tem que fazer É assim O Senhor vai poder Desse jeito É Olha eu vou levar lá Mas é É só o irmão Tal Ou só pelo aceito Ou só Né É assim Jesus Ele não Ninguém ensina Jesus não É verdade Jesus tem as suas Multiformes Para fazer Eita Oh glória Lá no capítulo Versículo 40 O leproso Prostou E falou Senhor Se tu quiser Ele pode me curar Aleluia E Jesus falou Aleluia Quero ser limpo E naquele momento Foi curado Tem hora que Jesus toca Mas tem hora que Jesus Pode falar uma palavra Tem hora que Jesus lá Não precisa nem ir lá Na mão Como foi dito aqui Na sua arrogância Porque era capitão Era general Lá da Síria Era o maioral Do exército Do rei da Síria Porém Leproso Porém Leproso Aí conhece a história A menina Falou Oxalá Se meu Senhor Tivesse Aleluia Lá tem profeta Lá tem Traz 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 que aqui Tem mulher de Deus Tem homem de Deus Eita Quantas mulheres de Deus Tem aqui Poder das mãos Aqui tem Levanta a sua mão Levanta a sua mão A sua mão foi ungida Você tem autoridade Você tem autoridade Da parte de Deus Oh glória Eita Aí a chave Ia chegar lá E de repente O profeta ia sair Ia fazer toda aquela cerimônia Porque ele era grandão Irmão grandão É ele Mas Eliseu nem lá foi Mandou o cooperador de Nova Vai lá Para ele mergulhar sete vezes No Jorodão Que ali foi Porque Deus Irmãos Ele não tem Né Tem pessoas que Pensam que Que é só do jeito Só daquele jeito Jesus é Deus Ele é Deus Precisa ensinar Olha Jesus O milagre vai ser assim Assim Não Milagre não tem jeito De explicar com ele Eita Glória Eita Jesus Glória Glória O centurião Ali no capítulo 8 Do versículo 5 O 13 de Mateus Diz né Que Ele falou Meus servos Senhor Irmão Ele era grande Né Era uma pessoa de autoridade E chegou até Jesus Olha Meu criado Está em casa E precisa De uma vitória Precisa De um milagre E Jesus Falou Eu vou Senhor Mas Eu não sou divino A diferença Né Eu tenho Eu tenho pessoas À minha disposição Eu digo Para que ele vai Ele vai Para que ele vem Ele vem Mas Jesus Mas o Senhor Não O Senhor Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Mas Jesus Falou É fé Se você tem fé É um milagre Tem milagre Na tua vida Tem milagre Na tua casa Tem milagre Na tua família É fé Estou pregando Aqui nessa noite Para exercer A tua fé Se você tiver fé Um milagre Vai acontecer Meu Deus Aleluia Glória Eita Vai Aleluia Vai 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 Porque Aleluia Vai E quando ele foi Irmãos Já estava curado Ele Perguntou Da que hora Que foi esse milagre Foi na hora Foi na hora Que ele liberou A palavra Jesus Vai liberar A palavra Para a tua vida Né São povo Socorro É Que Jesus No versículo 33 A seguida Irmãos Diz Tirando a parte Entre a multidão Pôs-lhe os dedos Nos ouvidos E cuspindo Tocou-lhe a língua Tirando a parte Irmãos A multidão Tirando a parte Entre a multidão Porque tinha muita gente Porque tinha muita gente Mas Jesus chegou Para ele Eita Pode ter muita gente Mas Jesus chega Para mim E Jesus chegou Para você Nessa noite Ele poderia fazer um milagre No meio da multidão Mas ele falou Eu tenho um particular Com você Eu tenho uma honra Na tua vida Eu quero conversar Com você Particular Tirando Ele não falou nada Ele só tirou Porque não escutava Não sei se ainda tinha Aqueles né Jesus tirou Para fora Entre a multidão Aleluia Eita Deus Jesus Tem muita gente Mas ele está Tratando individualmente Com você Nessa noite Jesus Talvez ele trata No coletivo Mas com você Hoje aqui É individual É com você Minha querida É com você Meu querido É com você Jovem É com você Adolescente É com você Obreiro É individual Jesus está aqui Falando Vem, vem, vem Vem comigo Que eu quero Falar com você Eu quero abrir Aquele que está Fechado Glória Eita Jesus Glória Meu Deus E tirando a parte Entre a multidão Pôs-lhe os dedos Nos ouvidos Aleluia Vou dar mais uma Eita Jesus Não Houve um pouco Aqui dentro Versículo 34 Levantando os olhos Ao céu Suspirou E disse Ei, fatal Isto é Abre-te Abre-te Aleluia Este homem Tinha as portas Trancadas Que porta era essa? A porta Da audição E a porta Da fala Mas Jesus chegou E abriu as portas Jesus abre Aleluia Jesus abre Ele falou Uma palavra Simples Do cotidiano dele Evadá Aleluia É normal É como se eu estiver Falando nessa noite Abre-te Uma palavra Na língua portuguesa Normal No cotidiano nosso Mas Jesus Falou com autoridade Jesus falou Com um zão Jesus falou Com um vericote Jesus liberou Uma palavra De poder Na vida Daquele homem Glória a Deus Ele não ouvia Ele não falava Mas Jesus Tirou a parte Uma coisa Que chama atenção Irmãos Que Nesse tirar partes Parece que Jesus Não queria Olofote Parece que Jesus Não queria nem Filmagens Porque Tem pessoas Que Temos aí Não é muito Não Mas tem Alguns que Chamam até Imprensa Vem Filma aqui Olha aqui Coloca o microfone Na boca Vem aqui Vem aqui Mas não é Para a glória De Jesus É para a glória Meu Deus É daquele que olha No espelho E fala Você Afeita 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 Ah Jesus Sobloga Meu Deus Aleluia Aleluia Afeita É misericórdia de nós Que ele cresce Nós diminuímos Glória O milagre Para a glória Tende Para a glória Tende Não É para a glória Do homem Não Irmão Quando nós Recebemos alguma coisa Um pastor Me disse Ainda da minha juventude É emersão Não receba A sua A glória Dele Não Devolva Quando alguém Te elogiar Muito Você devolve Para ele Devolve Para ele Devolve Não fiz Não Se você ficar Você vai Inchar Inchar E daqui a pouco Você vai explodir Não Meu filho Quando chegar Você devolve Para ele Para ele Não Jesus Essa glória É tua Aleluia É para a glória Dele Porque é por ele Para ele Que são todas as coisas Sempre ele Eternamente Um Amém Glória Aleluia Aleluia Ele toca Onde estava fechado Chegou e tocou Nos ouvidos Milagre diferente Ele poderia Poderia Falar Poderia De longe Mas ele Foi E tirou A parte E tocou O dedo De Jesus Porque analisando Tanto isso aí Irmão Mas não dá Tento É uma surteis Que Jesus Queria curar Diferente Uma surteis Diferente Eu estava olhando Catalogada E tem oito tipos De surteis Oito tipos Não dá Não dá tempo De falar Mas eu não sei Se alguém Está ficando Ou é meio surto Com todo respeito Espiritualizando isso Tem hora Que Deus fala E finge Que não estou nem ouvindo Surteis Não é consigo Ter o nosso filho Se você quer mãe Fulano Fulano Ele está ouvindo Mas finge Que não está ouvindo É uma surteis Fingir Mas quem tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz à igreja Quantos tem ouvido Isso aqui É Eita Não vou entrar Nesse negócio Tem muita coisa Em mim Meu Jesus Mas que o Senhor Pelo seu Espírito Continua falando Falando comigo Falando com você Aleluia Oh Jesus Mas é gostoso Ouvir a voz dele Não é? Mas é gostoso Aleluia E a voz dele É diferente É diferente É como alguém Que você conhece Assim Tem 100 pessoas E todo mundo falando Mas quando alguém fala Aleluia Fulano está no meio Eu estou ouvindo A voz dele Aleluia Você pode receber 20 ligação No celular Por dia De 19 Você não conhece Ele fala Alô Ele fala Alô Mas quando alguém fala Alô Você fala Fulano Porque você conhece A voz dela Você conhece A voz dela E que a voz do Senhor É a mesma Ele diz As minhas ovelhas Ouve a minha voz Glória a Deus Ela soou Ela soou Tem ovelha de Jesus Aqui Glória Tem ovelha engraçada Tem hora que tem Entra lá Mas essa é outra história Uma glória seja dada No nome de Jesus Ele usa esta palavra Evatar Essa palavra Era uma palavra Normal no cotidiano E tem uma coisa Irmãos Estava vendo Tem muitos anos Essa palavra Como jargão Como amuleto Como a palavra De alto efeito Mas Evatar É uma palavra Normal lá No aramaico Mas aqui Não Aqui Na língua portuguesa É abrate Não adianta eu falar Evatar Ou falar abrate Se não tiver Poder Na palavra Daquele que está falando Porque a palavra Em si Não tem poder Mas é poder Naquele que inuncia A palavra A unção Vem por anuncia Toda a palavra E quem é ele É Jesus É o Senhor Jesus E a sua palavra Tem poder A sua palavra Tem poder Quando escreve A palavra dele Tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Para abrir Ele abre Aquele que está Fechado Aleluia Meu Deus Olha Jesus é bom Essa palavra Não é mística Não é um mantro Não É uma palavra Aleluia Poderosa Anunciada E enunciada Por Jesus Por Jesus Pai do Senhor Jesus Oh glória Eita Jesus E ele tem palavra Aqui nessa noite Tem palavra De poder Na tua vida Nessa noite Glória Seja dada Ao nome de Jesus No versículo 35 No versículo 35 Diz E logo Lhe abriram Os ouvidos E a prisão Da língua Se desfez E falava E falava Ele não precisou Nem falar Fazer Cursos Porque Jesus Cura Ele cura Quando Jesus Cura O pastor Manoel Da colo Aqueles Cocho Atos 3 38 anos 38 anos Mandavam Ali Aleluia Cocho Cochiano Mas quando Jesus Chega Ou aquele Na do tanque De beleza João 5 Jesus Chega Ele fala Levanta Toma tua cama Ele foi fazer Dizioterapia Não foi Ele não ficou Meio desconcertado Não O do tempo Ele saiu Pulando Pulando Eita Jesus Porque Jesus Faz É perfeito Quando Jesus Cura Ele cura Mesmo E se Jesus Tiver Cura Aqui Nessa Noite Aleluia Não vai Deixar Se ele Fizer Uma cirurgia Ele não Vai Deixar Nem Cicatriz Aleluia Você Crê Nisso Você Crê Nesta Palavra Glória Glória Deus Aleluia Versículo 36 E ordenou-lhes Que a Ninguém O Dissesse Mas Quando Mais O Proibia Tanto Mais Divulgado A gente Sabe Ele Estava Perto De Entra Em Jerusalém Ia Ser Entregue Então Ele Não Queria Que ele Que matasse Ele Antes da Ordem Mas Não adianta Não tem como Encomprir o Milagre Eita Jesus Então Conte o Milagre Conte apenas Faça o culto De ação De ação De graça Seja Grato A Nosso Deus Quanto Mais O inimigo Fala Não Fala Fala Quanto Mais Ele Tenta Calar A Boca Fala Porque Ele Curou A Sua Boca Ele Abriu A Sua Boca Ele Abriu Seus Ouvidos Para Ouvir A Voz Dele Ser Obediente A Sua Voz Não Vou Ter Minha Noite Não Mas Passou Não Tá Você Sabe Não Nove Horas Encerra Aqui Irmãos Eu Só Vou Deixar O Resumo De Seis Coisas Que Eu Aprendo Nesse Milagre De Jesus Digo Comigo Ele Chamou A Parte Segunda Coisa Ele Tocou Os Dedos Terceira Ele Cuspiu E Tocou Na Língua A Quarta Ele Olhou Para O Céu A Quinta Ele Suspirou Profundamente E A Sexta Ele Liberou A Palavra Ele Liberou A Palavra Ele Liberou A Palavra Para Quem Prega Pode Até Ficar Essas Seis Aí Chamou A Parte Tocou Com Os dedos Porque Onde Jesus Toca Abre Se Tem Útero Fechado Aí Jesus Abre Se Tem Porta Precisando Abrir Jesus Abre Aleluia Se Tem Negócio Embaraçado Jesus Irmãos Abre 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 Deus Glória Ele Toca Na Língua Irmão Porque Jesus Tem Uma Coisa Especial Você Acha Que Jesus Precisa Tocar Na sua Língua Precisa O Profeta Messianco Tocar Na Língua Dele Porque Tinha Um Problema Era Na Língua Ele Falava Demais Ele Apontava O erro Dos Outros Demais Mas O Anjo Foi Lá E Tocou Com Atenas Pegou Atenas Na Brasa Do Altar E Tocou Na Sua Língua Na Sua Boca Aleluia E Este Gágua Este Homem Jesus Diz E Rolou A Língua Dele Tocando Aleluia Colocando Algo Dentro Dele Porque Cuspe É Coisa Profunda É Intimidade Quando A pessoa Beija Beijo De Boca Troca Salírio Fala De Intimidade Ninguém Beija Pelo menos Não era O Beijo Era Tão Mais Hoje Misericórdia Mas Não era Para Ser Inverteiro Nas Coisas Trocar Mas Fala Bíblicamente Esse beijo Fala De Intimidade É Como Jesus Falando Eu estou Colocando Algo Meu Em Você Eu estou Colocando Algo Meu Em Você E É Na sua Boca E É Na sua Língua Você Vai Calar Diferente Você Vai Cantar Diferente Você Vai Profetizar Diferente Você Vai Ensinar Diferente Meu Deus Preciso Parar Eu De Esse Deus Abençoe Deus Abençoe Aleluia 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 Coloque de pé Aleluia Vamos fazer Aquele trabalho Aleluia 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 Obrigado.